O que é o registro? A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera-se-á aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições à comissão e a debater a medida provisória nº 881, de 30 de abril de 2019, que institui a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado e análise do impacto regulatório. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende com a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a medida provisória nº 881, de 30 de abril de 2019, que institui a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado e análise de impacto regulatório. Em antemão, já parabenizo ao deputado Antônio Carlos Arantes, por pleitear essa audiência aqui, que realmente é de extrema importância, para que a gente possa tirar as amarras da nossa economia e poder fazer com que ela realmente crie mais empregos, mais oportunidades e também mais soluções para a nossa população. E também recebo aqui, com braços abertos, meu amigo Paulo Ebel, que, para mim, é igual um professor no liberalismo, pois ele foi o presidente do Instituto com o qual eu sou honorário hoje, foi o presidente fundador, na verdade, e é um grande orgulho tê-lo aqui do lado hoje. E obrigado também pela participação de todos os convidados aqui e também do deputado Bruno Engler. Sendo assim... Só um minutinho que estamos tendo problema técnico aqui. Se está o nome das pessoas presentes, é o senhor Frederico Amaral, diretor de Logística da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Seja bem-vindo, senhor Frederico. A senhora Rita de Castro Andrade Lourenço, gerente da CDL. Seja bem-vindo, senhora Rita. O senhor Guilherme Almeida, coordenador do Departamento Econômico da Federa Minas. Seja muito bem-vindo. O senhor Marcelo de Souza Silva, presidente da Câmara dos Deputados de Logística. Mais uma vez, muito bem-vindo aqui à casa. O senhor Aguinaldo de Nunes Filho, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas. Muito bem-vindo também, senhor Aguinaldo. O senhor Geraldo Magela da Silva, assessor institucional do Sindicato e Organizações Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo, senhor Aguinaldo. O senhor Geraldo. O senhor João Carlos do Contígio de Amorim, superintendente da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais. Seja bem-vindo, senhor João Carlos. O senhor Ulisses Guimarães, suplente deputado estadual. Seja bem-vindo. Luciana Lopes, nominato Braga, secretária-geral adjunta da Governadoria do Estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, a qual também faço uma referência aqui por ser uma amante do liberalismo. Então, acho que tem muito a acrescentar. O senhor Douglas Augusto de Oliveira Cabido, superintendente estadual do Cooperativismo. Seja muito bem-vindo também. Secretaria de Estado de Desenvolvimento. Passando a palavra, então, para o senhor Paulo Ebel, nosso grande convidado, de honra aqui, poder falar um pouquinho sobre a CMP, que tem tudo aí para gerar muito emprego para o nosso país. Presidente, deputado Bartô, muito obrigado. Faço um registro e um agradecimento especial também ao deputado Antônio Carlos Sarandes, pelo convite. Deputado Bruno, demais parlamentares, senhoras e senhores. Prazer em estar aqui na Assembleia de Minas Gerais para falar de um tema extremamente importante para o Brasil, que é a medida provisória de liberdade econômica. A situação do Brasil, todos conhecem, é uma situação bastante dramática, sobre o aspecto fiscal, sobre o aspecto tributário, sobre o aspecto regulatório, sobre o aspecto de ambiente de negócios. Hoje, nós temos um desemprego em níveis altíssimos, 13 milhões de pessoas que não conseguem trabalhar. Nós temos uma estagnação econômica que vem vindo, uma das crises mais dramáticas da história do nosso país. A recuperação lenta da economia, ou seja, uma desconfiança da sociedade, dos investidores, que ainda não confiam que o Brasil é um lugar apropriado para se investir, gerar emprego e renda. E o pior indicador de todos, se a gente pudesse resumir, é a falta de confiança da sociedade nos governos. Qualquer pesquisa reputacional hoje, as pessoas não confiam nos governantes, elas não confiam nos servidores públicos, elas não confiam nos poderes constituídos. Isso é um risco à democracia, isso é um risco às instituições democráticas. Nós, servidores públicos e agentes públicos e parlamentares, precisamos resgatar a confiança da sociedade no nosso trabalho. Isso é fundamental. Hoje o Brasil ocupa a centésima nona posição no índice de doing business, facilidade de fazer negócios. O Brasil ocupa a 72ª posição no índice de competitividade global. Hoje o Brasil ocupa a centésima quinquagésima posição no índice de liberdade econômica. E como resultado disso, o Brasil ocupa a centésima quinta posição no índice de percepção da corrupção. Burocracia é a mãe da corrupção. Sem burocracia, dificilmente vai haver corrupção. Então, atacar a burocracia é reduzir a corrupção, é melhorar o ambiente de negócio para todos, principalmente para os pequenos. E a medida provisória, a 881, ela tem três grandes premissas. Primeiro, é igualar a situação entre pequenos e médios empresários e empreendedores com os grandes. Hoje os grandes empresários têm bons advogados, bons contadores, despachantes. Agora o pequeno e o médio ficam muitas vezes refém. Porque para ir no estabelecimento, ele precisa fechar o seu estabelecimento. Para ir numa repartição pública, ele precisa parar de trabalhar. Isso gera muitos problemas. Então, nós precisamos ter um ambiente de negócio que favoreça, inclusive, para pequenos e médios. Segundo a premissa importante, foco do Estado nas atividades de risco. Hoje o Estado não tem foco. Ele trata uma atividade de baixo risco e uma atividade de alto risco da mesma forma. Em razão dessa volta de foco, nós temos tragédias como a Boate Kiss, Brumadinho, Mariana, onde a estrutura administrativa pública fica completamente sem foco e ela não consegue dedicar tempo, energia e recursos que são limitados para aquelas atividades de alto risco. Então, é fundamental nós termos uma priorização de atividades que efetivamente geram risco para a sociedade. E o terceiro premissa importante dessa MP é o respeito ao federalismo. O governo federal estabelece regras gerais, mas estados e municípios continuam com as competências e os poderes para estabelecer regras específicas. Com isso, nós acreditamos que a gente vai desburocratizar e simplificar a vida das pessoas. E esse é o mandato popular. O mandato popular é o instrumento mais forte de uma democracia. Ele deve orientar o trabalho de todos os governantes e de todos os servidores públicos. O mandato popular é para simplificar, é para desburocratizar, é para repensar o tamanho do Estado e focar o Estado naquelas atividades que são efetivamente essenciais. Caso contrário, o Estado precisa desonerar a sociedade e deixar que a sociedade faça o seu trabalho, gere emprego e renda. Então, alguns pontos principais da MP. Número 1, fim de autorização prévia, de licença, de alvará, de permissão, de autorização para quem quiser exercer alguma atividade de baixo risco. O Estado só se justifica se for uma atividade de médio ou alto risco. Caso contrário, ele não tem razão de existir ou de supervisionar ou de ficar fazendo uma análise prévia de uma atividade de baixo risco. As leis continuam valendo, as pessoas continuam respeitando todas as leis, as leis trabalhistas, as leis sanitárias, as leis ambientais. Mas a atividade de fiscalização deve ser posterior, não anterior ao início da atividade. É uma mudança muito significativa, mas que ela vai destravar a economia e permitir que as pessoas comecem a trabalhar naquelas atividades de baixo risco. Portanto, todos os órgãos, todos os entes governamentais vão precisar fazer uma análise de matriz de risco. O que é isso? É basicamente classificar todas as atividades em baixo, médio e alto risco. Isso é um passo necessário, é uma decisão técnica, que leva em consideração dois pilares. O primeiro é o potencial dano que aquela atividade pode causar. E o segundo é a probabilidade do dano, que é uma decisão estatística considerando o histórico daquela atividade. Se é uma atividade que historicamente não causou problemas e o potencial dano que ela pode causar é pequeno, ela é classificada tecnicamente como atividade de baixo risco. E aí o Estado não tem que gastar energia com isso. Isso vale para tudo, para atividade sanitária, para parte do trabalho. Está aqui o meu colega José Carlos. João Carlos tem feito um trabalho muito importante à frente da Superintendência Regional do Trabalho. Então, é uma forma de orientar atividade pública para aquilo que efetivamente pode gerar risco para a sociedade. Outro avanço importante da MP é a liberdade de horário e dia para produzir, empregar e gerar renda, desde que seja observada a legislação trabalhista. Então, a legislação trabalhista já dá o norte, ela já dá os parâmetros, as diretrizes, ela prevê os direitos. Respeitado esses direitos, o empreendedor pode trabalhar em qualquer horário, em qualquer dia. Por quê? Porque tem uma demanda da sociedade que precisa ser atendida. Nós não podemos limitar isso aí. Se a legislação trabalhista está sendo observada, a legislação de uso do solo, a legislação de silêncio, de respeito e poluição sonora, não há por que limitar isso aí. Muitas vezes a restrição é uma forma de barganha, de pedir favores, de criar dificuldades para vender facilidades. Isso tem que acabar. Outro ponto importante é a possibilidade de flutuar preço de acordo com a oferta e demanda para evitar escassez. É necessário isso aí, é importante. Você tem que permitir isso aí. Onde houve tabelamento de preço, onde houve restrição, você tem escassez, você tem intervenção, você tem, geralmente, danos colaterais que são muito superiores aos eventuais benefícios que isso vai gerar. Então, aonde foi praticado, deu errado. Acho que a Venezuela é um grande exemplo disso. Hoje, tabelamento de preço, restrição, gerou racionamento, gerou escassez. Isso não pode ter no Brasil. Outra decisão importante da MP, ela vincula as decisões administrativas. Ou seja, dois cidadãos na mesma situação têm que ter a mesma decisão do poder público. Nós não podemos tratar as pessoas na mesma situação de forma diferente. Isso gera corrupção, isso gera favorecimento, isso gera arbitrariedade, discricionalidade. Então, o poder público precisa tratar as pessoas igualmente na mesma situação. É uma forma de criar segurança jurídica, previsibilidade e mais confiança no poder público. Outro ponto importante, reconhecer a boa fé do cidadão. A boa fé do cidadão, ela tem que ser presumida. 2, 3% da população são pessoas de má fé, pessoas que não cumprem as regras, pessoas que não pagam seus impostos. 97% da população são pessoas sérias. Nós não podemos fazer as regras para esses 3% se aplicar para 100% da população. Nós temos que ter regras mais brandas para aquelas pessoas que têm um histórico positivo e que não dão problemas para o Estado. E regras mais duras e cobranças maiores para aqueles 3%, que são pessoas que são devedores contumazes, que desrespeitam as regras. Então, é uma mudança muito importante e necessária para trazer o país para as melhores práticas internacionais, para aquilo que é praticado nos países desenvolvidos, nos países da OCDE. Outro avanço importante, temos que dar provisório de liberdade econômica. Ter a possibilidade da sociedade questionar eventuais regras e normas que estão desatualizadas. O Brasil está caminhando para uma integração global, nas grandes cadeias globais de fornecimento, de comércio. Foi assinado recentemente o acordo com a União Europeia do Mercosul, que vai deixar o Brasil numa situação de competir num cenário global. Para nós competirmos num cenário global, nós temos que nos prepararmos internamente. E isso requer uma revisão das nossas regras, das nossas normas, para sermos mais produtivos e competitivos. A medida provisória traz a possibilidade da sociedade de questionar eventuais regras desatualizadas, para obrigar o poder público a sempre ter as melhores padrões internacionais de regras e normas, para tornar o país mais competitivo. Então, é uma medida muito importante que nivela o Brasil com aquelas melhores práticas internacionais. Outro ponto importante, respeito aos contratos empresariais privados. Infelizmente, hoje, muitas vezes, o poder público, o poder judiciário, acaba intervindo em contratos empresariais privados. Isso tem um efeito colateral muito grande. Você aumenta a custo de transação, aumenta a taxa de juros, dificulta a competitividade das empresas brasileiras e afugenta investimentos externos. Ter esse respeito melhora o ambiente de negócio, vai atrair mais recursos, vai gerar mais emprego, mais renda. Outro ponto fundamental, hoje, no Brasil, você entra com um pedido de licenciamento, faz um pedido perante órgãos públicos, você não sabe quando vai ter uma resposta. A insegurança é absoluta, é total. Aquelas pessoas que têm um relacionamento melhor, que conhecem um servidor público, que são amigas de algum parlamentar ou que têm um bom despachante, têm um atendimento mais rápido. Aquele cidadão que não tem, ele é prejudicado. Isso não pode acontecer. Isso favorece relações espúrias, relações pessoais, que violam os princípios da administração pública. Nós temos que ter uma administração impessoal, que trata todo cidadão de forma igual. Então, esse, o inciso nono do artigo terceiro, obriga a todas as áreas do governo a terem prazos. O próprio órgão vai definir o prazo. Mas, uma vez definido o prazo, ele é obrigado a respeitar esse prazo. Se ele não respeita esse prazo, você tem uma aprovação tácita. Ou seja, se eu faço o requerimento e não tem uma resposta, aquele requerimento considera-se aprovado, porque é um cidadão que está de boa fé, desde que ele não onere, não gere gasto, não gere despesa para o poder público. Isso é um passo muito importante, está alinhado com as melhores práticas internacionais. Ele é reconhecido na OCDE como a Sunset Clause, a cláusula do pôr do sol. Se até o último dia do prazo, no pôr do sol, se você não der um retorno, eu vou seguir adiante, porque você me deu uma aprovação tácita. É uma mudança muito importante, mas que vai resgatar a credibilidade do poder público, vai reduzir a corrupção e vai fazer com que as pessoas possam, enfim, ter uma previsibilidade do poder público. E o poder público precisa ser previsível, ele precisa ser organizado, ele precisa ser prestar contas à sociedade. Outra inovação importante da medida provisória, ela possibilita fazer a transição de uma economia do papel para uma economia digital. A transformação digital que é tão necessária para tornar o país mais competitivo. Hoje no Brasil, se você digitalizar documentos importantes, documentos tributários, fiscais, previdenciários, trabalhistas, você precisa manter em papel esse documento por 5, 10, 20 anos. Então, o que a legislação, a MP, se propõe é você permitir essa digitalização obedecendo critérios técnicos de veracidade, de segurança da informação. Feito isso, você poder descartar esses documentos, porque facilita para todo mundo, reduz custo de arquivo, reduz custo de transação, facilita para a fiscalização, que hoje tem mecanismos de inteligência artificial, de machine learning, para usar, para extrair dados com maior qualidade. Então, é uma mudança necessária. Isso vale tanto para a iniciativa privada, quanto para o terceiro setor, quanto para o próprio poder público. O poder público gasta milhões de reais, deputado, para manter arquivos que quase ninguém consulta, ou consulta com pouca frequência. Então, por que não digitalizar isso aí e dar um acesso amplo, instantâneo e muito mais barato para a população? É isso que se quer. Além disso, a medida provisória trouxe outros avanços importantes. O primeiro deles é o conceito de abuso regulatório. Abuso regulatório é um conceito dos países envolvidos, que você não pode usar as regras, as leis, as normas, para criar reserva de mercado, para favorecer determinado grupo econômico em detrimento do resto da sociedade, para gerar uma demanda artificial por algum produto ou serviço, para dificultar a entrada de novos competidores em determinado mercado ou, muitas vezes, para restringir a competição interna e externa. É uma mudança de paradigma grande para o Brasil, mas que está realmente alinhada às melhores práticas e vai trazer mais segurança jurídica e mais mecanismos de defesa para o cidadão e para o empreendedor. Outro avanço importante é que ela cria a previsão de análise de impacto regulatório. Análise de impacto regulatório é uma medida que foi criada nos Estados Unidos na década de 80 para você qualificar o ambiente regulatório. O que significa isso? Se você tem o objetivo de reduzir acidentes domésticos por meio de eletricidades, você quer criar uma tomada nova, uma tomada de três pinos que foi criada, você é obrigado a dizer, eu tenho esse objetivo, para alcançar esse objetivo eu tenho determinadas ações. Você faz uma análise de custo-benefício de todas as ações. E você é obrigado a optar por aquela ação que vai ter o maior benefício com o menor custo. Parece óbvio, mas no Brasil as regras não são feitas assim. Muitas vezes, é uma pessoa que decide fazer algo por outros interesses ou por uma questão pessoal, por uma preferência, por uma questão ideológica, sem ter o necessário embasamento de dados e de evidência. O que a análise de impacto regulatório se propõe é você obrigar o poder público a tomar a decisão com base em dados e evidências. Você tem que fazer o tema de casa, você tem que mostrar quais são as alternativas e por que você escolheu aquela, por que aquela é mais benéfica para a sociedade e não a outra. Então, isso qualifica o ambiente regulatório no Brasil, melhora a competitividade, dá mais segurança jurídica e vai tornar o Brasil um país muito mais produtivo. Além disso, ela trouxe outras mudanças em leis gerais que estão indo no mesmo sentido, de dar mais segurança jurídica, mais previsibilidade e de aproximar a legislação brasileira às melhores práticas internacionais dos países desenvolvidos. O fim que nós queremos é ter um país mais desenvolvido, um país com mais oportunidades, com mais emprego, mais renda, um país mais competitivo. Para isso, a gente precisa mudar a nossa legislação, mudar o nosso ambiente de negócios. Da forma como está hoje, o Brasil chegou num limite. A sociedade está desacreditada nos poderes públicos, a iniciativa privada não investe no Brasil, você não consegue atrair tantos investimentos externos e o país está numa situação lamentável, difícil. Então, nós precisamos ter mudanças que tenham efeitos concretos, reais, imediatos, e que com isso possamos retomar o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Em linhas gerais, Sr. Presidente, eram essas considerações. Estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta. E reforçando que é esse o compromisso do presidente Bolsonaro, esse foi o mandato das urnas, esse é o compromisso do ministro Onyx Lorenzoni, que tem falado isso de forma frequente, foi um dos grandes entusiastas da MP de Liberdade Econômica, e também do ministro Paulo Guedes, que tem dado essa visão de que o Brasil precisa estar mais aberto, mais integrado na economia global, um país onde a gente possa ter mais oportunidades e um ambiente de negócios melhor para todos. Muito obrigado. Para mim, você não sabe o tanto que significa um refrescante alívio que tenha pessoas como você no governo federal para influenciar até mesmo que as instâncias estaduais ou municipais, visto que eu também me utilizei do seu MP para colocar o projeto aqui em casa, ainda está sendo, ainda está passando nas comissões, estivemos ontem, junto ao Matheus Simões, na Câmara de Belo Horizonte, para debater exatamente o mesmo projeto, inclusive a gente citou muito o tripé, que seria a liberdade de exercício de atividades econômicas, a presunção da boa-fé e a intervenção mínima do Estado, que são basilares nessa medida provisória, e como que ela realmente tem uma significativa entrada para o microempreendedor, que é a base de todo o empreendimento, que é onde começam todas as empresas, e como que isso realmente vai diretamente na questão dos mais humildes, gerando realmente mais oportunidades para eles. inclusive, onde eu comento muito, eu, formado em Direito, Economia, posso estar lá disputando emprego com ele, ou eu posso estar abrindo uma empresa com menos problema para poder estar oferecendo emprego para ele. Enfim, recebi aqui também a senhora Jaqueline Ávila, do FEDECIT, é isso mesmo? FEDECIT. FEDECIT, ótimo. E o senhor Saulo Serra, Executivo Institucional também, sejam bem-vindos. O senhor Cristiano Melli, presidente da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, seja muito bem-vindo também. E a senhora Aline de Freitas, coordenadora da Assessoria Técnica da Federação de Agricultura, sejam bem-vindos. Passar a palavra agora para o deputado Arantes, fique à vontade para poder fazer suas considerações. Muito obrigado, deputado Bartô. Gostaria de agradecer também ao deputado Bruno Engler, também ao deputado Guilherme da Cunha. Cumprimentar e agradecer o Dr. Paulo Weibel. O Weibel, é isso? Agradecer muito a tua vinda à Belo Horizonte, começando lá pelo CDL hoje, pelo BDMG também, parabéns, viu, Marcelo? Foi um sucesso. Ali estava a alta cúpula dos empreendedores mineiros lá naquele evento. Parabéns. Gostaria de cumprimentar também na pessoa do Dr. Aguinaldo Dines, o mais experiente aqui do empreendedor, presidente da CEMIS, cumprimentar todas as... aí os componentes da mesa, né? Alegria grande estar com vocês todos aqui, também os servidores públicos, secretários, assessores do governo Zema. E dizer, Dr. Paulo, que realmente, como disse o deputado Bartô, a gente começa a respirar que as travas, os gistos, vai começar a cair, né? As amarras. E isso é muito bom. Nós estamos trabalhando muito para que isso realmente faça a diferença e aí disse que o Brasil precisa. Poucos dias, na minha cidade, um empreendedor, até muito novo, menino que até foi meu assessor aqui como estagiário, mas eu vi que o negócio dele não era público, era privado. E aí, buscando internet, chequeava a coisa toda e montou uma empresa. E o menino saiu bem, está crescendo. Eu vejo ele muito pouco, mas encontrei que eu ia na igreja, e aí, como é que você está? E tal, você me dá mais notícias? Ele falou, senhor, que eu não estou te vendo, faltou mais no Paraguai do que em Minas. Gente, o menino levou a empresa para o Paraguai. Tem base? Essa é a realidade. Quando falava de Paraguai, de China, tudo é pejorativo, né? Mas eu fui na China, eu vi o tanto que é fácil empreender lá também, a liberdade, eu acho que é totalmente diferente, é outro país, é outra história. Mas Paraguai, se você é mais competitivo do que nós, fica difícil. E ele falando, a empresa do Paraguai, você abre em meio dia, até com ela aberta, e o pessoal não vai te encher o saco, não, de vez em quando, eles passam lá para ver o que você está precisando. O que você está precisando, se a empresa está indo bem, se está sob controle. aí, puxa vida, como é que as coisas, como que muda, né? Mas agora, aí quando vem essa MP, realmente, a gente sabe que não é fogo de palha, não é uma jogada de marketing, uma estratégia para tirar a atenção do povo e votar a reforma de previdência, nada disso. É coisa séria, com gente séria. Viu, Paulo? E eu busquei a informação sobre sua pessoa e fico muito feliz. O Samir, que trabalha comigo, já é seu amigo há muito tempo, o Cristiano, que está aqui conosco também, que é conosco, eu digo, está aqui nesta audiência e que agora é o novo empresário em Minas, porque ele é empresário em São Paulo, e está trazendo o melhor restaurante em São Paulo de carne para Minas Gerais, lá para BH Shopping, fazendo propaganda. Mas é verdade, por quê? Porque está acreditando em Minas Gerais, está acreditando que tem um governo agora que não vai encher o saco dele, vai para ser parceiro, um governo de Estado que acredita no empreendedorismo, acredita no profissionalismo. E essa medida vem de um governo que a gente vê que realmente tem sido bastante liberal, o Bruno aqui vai falar sobre isso, não é, Bruno? Porque você aqui conhece e gosta muito. E, da mesma forma, o governo Zema, que montou uma equipe séria, uma equipe profissional, o pessoal que não está aí para saquear o Estado, e sim para saquear dos arquivos, as burocracias, para saquear dos porões, dos carunchos, essas legislações que atrapalham, tudo que é ruim, que intoxica o nosso empreendedor, o Dr. Aguinaldo. Então, eu vejo um momento muito animado e muito positivo. E o Brasil precisa ter... Ou ele atualiza, ou ele muda, ou ele tira essas travas, ou ele vai cada dia ficar mais para trás. E, agora, com o G20, então, nem se fala. Nós vamos ter que sentar na mesa de igual para igual. E, de igual para igual, a gente tem que mostrar que nós somos competitivos. E, para ser competitivo, você tem que estar preocupado da sua fábrica, do portão para dentro ali, produzir, e o Estado não te atrapalhar. E, como é o produtor rural também, que é muito bom da porteira para dentro. Da porteira para fora, ele tem uma certa dificuldade. Então, o poder público tem que ter aí a missão de carregar junto, de andar junto, de ser aliado e não adversário. E aí, o nosso professor também, o amigo Bartô, já apresentando também o projeto de lei, o PL 863, que terá todo o nosso apoio. E, se Deus quiser, será a realidade também. Mas, então, é motivo de muita alegria, viu, Paulo? O Dr. Paulo, agradecer e dizer que nós vamos comemorar juntos e comemorar com todos vocês, que eu não vou citar aqui, que é tanta gente, que aqui está realmente muito bem representado, tanto o governo do Estado também, como a classe empresarial. Está aqui a Associação Comercial, o Dr. Ignaldo Diniz, está aqui também o CDL, que o senhor já viu a potência, está aqui também a Oceng, a Oceng são mais de 800 cooperativas em Minas Gerais, está aqui presente, está aqui também a FAIN, que é a Federação das Indústrias, a Aline, da Federação da Agricultura, com mais de 500 sindicatos ativos em Minas Gerais. Está a Fundação, a Fadecite parceira também, e sim, o nosso também aqui tem CDL, tem a FEComércio, está aqui também a Federação do CDL, a FECDL, também conosco, a Federa Minas também, enfim, está tudo. Está bem representado aqui os órgãos, acreditando que realmente o momento é de alívio e respirar, e se Deus quiser, agora voltando a reforma da Previdência, depois vem a tributária, e vem essa simplificação, e esse país vai desenvolver muito. Se Deus quiser, está no caminho certo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Arantes. Passa a palavra agora para o deputado Bruno Engler, para ter suas considerações também. Fique à vontade, Bruno. Boa tarde a todos. Obrigado, Bartô. Quero, aqui na figura do nosso vice-presidente Antônio Carlos Arantes, cumprimentar todos os colegas. Aliás, vou cumprimentar o Guilherme também, que é só mais ele, não dá trabalho. Na figura do doutor Marcelo, presidente da CDL, quero cumprimentar todos os representantes das associações comerciais aqui de Minas Gerais e do setor produtivo. Bom, primeiro, não é um assunto em pauta, mas é uma ironia triste que nós estejamos fazendo esse debate de liberdade econômica no mesmo dia que a Câmara de Vereadores está debatendo uma proposta para estrangular os aplicativos de transporte aqui em Belo Horizonte. Eu não sei qual foi o resultado, se já saiu o resultado, mas, nesse cenário de desemprego, que foi muito bem colocado, os aplicativos de transporte surgiram como alternativa para quem estava desempregado por uma renda extra e veio o prefeito Alexandre Calil com a solução que é estrangular esses aplicativos e aumentar a situação de desemprego. Mas eu só queria ponderar isso porque é uma ironia fantástica. Mas, primeiro, quero parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes por ter proposto essa audiência pública. O Arantes, que, para nós, é um professor aqui dentro, uma grande liderança aqui da Assembleia Legislativa. Agradecer a presença do doutor Paulo Webel, é assim que fala? Doutor Paulo Webel, que veio aqui em nome do Ministério da Economia fazer essa brilhante explanação. e parabenizar, é claro, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, e o nosso presidente, Jair Bolsonaro. A gente sabe que o governo Jair Bolsonaro é um governo sério, é um governo, como há muito, não se via no Brasil, é um governo que, nestes seis meses e dez dias, tem se dedicado e muito à retomada econômica que o nosso país precisa. Nós estamos em um cenário de grave crise econômica, muito por causa de governos anteriores ideológicos que se atinham a teses atrasadas que não funcionaram em lugar nenhum no século XX e que vinham àquele que gera emprego e empreendedor como inimigo. É a luta de classes. Eles enxergavam o mundo em preto e branco dos capitalistas e proletários, em que os capitalistas exploram os proletários e são os inimigos, então, é preciso regulamentar e criar empecilho para quem quer gerar emprego. Não enxergam que, nessa de que estamos protegendo os pobres coitados, se geram empecilhos, não se abre empresa, não se abre empresa, não se gera emprego e você acaba prejudicando aquele que, com seu discurso, você diz proteger. Mas nós temos um governo que agora entende que o empreendedor é amigo do trabalhador, porque, quando você abre uma empresa, quando você gera emprego, você beneficia essas pessoas. Nós temos mais de dez milhões de desempregados, é um número muito grave de desempregados. Então, fomentar o setor empreendedor é uma coisa extremamente necessária para o nosso país. E o governo, realmente, tem batalhado muito. Nós estamos vendo que hoje vai ser votada no Congresso Nacional, no caso, na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência, que é extremamente necessária, a nova Previdência, para ajudar na retomada econômica do nosso país. A gente sabe que, aprovada a nova Previdência, como foi citado aqui, vai vir também uma reforma tributária para simplificar e desonerar um pouco o nosso país, para ver se a gente consegue diminuir o custo do Brasil, porque empreender no Brasil é uma tarefa hercúlea, e o governo sabe disso. Enfim, eu não tenho o que complementar do que foi dito aqui. Eu acho que a medida provisória é um espetáculo. Espero que o Congresso a transforme em lei, porque a gente sabe que, eventualmente, isso vai passar pelo Congresso Nacional. E a gente conta com o apoio dos parlamentares e a sensibilidade de não permitir que a mesquinheza ou uma antipatia ao governo possibilite uma obstrução ou atrapalhe esse projeto, porque esse projeto não é ideológico, é um projeto que visa, simplesmente, dar alternativas para que o nosso país possa sair da crise econômica. Então, só tenho realmente para benizar esse projeto, para benizar o governo Jair Bolsonaro, que tem feito um excelente trabalho nesses seis meses, que, recentemente, fechou um acordo que vinha sendo construído há 20 anos e que vai abrir as portas do mercado brasileiro, que é um acordo histórico do Mercosul com a União Europeia. Então, acho que o governo está de parabéns e agradeço o senhor Paulo Weber, por ter vindo aqui e feito essa brilhante exploração. Muito obrigado, Bruno. Agora eu passo a palavra para o deputado Guilherme. Antes, eu gostaria só de constar aqui a chegada do senhor Carlos Alberto Moreira, gerente jurídico da Federal Minha. Seja bem-vindo. Agora, sim, pode ficar à vontade o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, também liberal. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, deputado Bruno Engler e também ao professor Antônio Carlos Arantes. Boa tarde, tanto ao governo quanto ao empresariado, que gostaria de chamar coletivamente de parceiros. E boa tarde, acima de tudo, ao secretário Paulo Weber. É a segunda vez que a gente se vê hoje, já, na primeira ocasião, tive a oportunidade de ver apenas a questão mais da digitalização e agora, tendo a oportunidade de conhecer o pacote completo da MP da Liberdade e que maravilha esse trabalho conduzido pelo governo federal, conduzido pela sua pasta. É certamente um sopro de esperança para milhões de brasileiros que vão poder encontrar, através dessa liberdade, a oportunidade de perseguirem seus sonhos, a oportunidade de buscarem e, de fato, se realizarem em suas vocações, de tirarem seus planos e seus sonhos do papel. E, nesse processo, mudarem a própria vida, mudarem a vida das suas comunidades, gerando emprego e renda. Porque é terrivelmente difícil empreender no Brasil. Em Minas Gerais, então, acho que a gente está numa situação até mais difícil do que a média. Porque a gente vive uma situação de burocracia intensa, em que, para se montar um negócio ou para se expandir um negócio, são exigidos dezenas de papéis de alvaraz. Alvaraz, inclusive, que é uma das primeiras questões da MP, abandonar essa exigência. E, quando a gente pensa do volume de horas, que mesmo para quem vence essa burocracia, para abrir e ampliar o negócio, ainda são exigidos, desviando o foco do negócio, simplesmente para atender exigências do governo, sejam elas fiscais, sejam elas regulatórias, fazendo com que o empreendedor, ele perca o foco do seu negócio, ele deixe de gerar serviço para si mesmo, ele deixe de gerar valor para a comunidade, simplesmente para atender exigências do governo, não surpreende que sejamos um país com 10 milhões de gente empregados, não surpreende que sejamos um país com tanta informalidade. O que a gente precisa para voltar a crescer, e o crescimento é o único caminho para a gente superar a crise, aqui em Minas Gerais os números são assombrosos, a gente tem uma crise, um déficit fiscal que alcança algo próximo a 20% de todo o volume da arrecadação, é impossível cortar tudo isso, a gente precisa necessariamente voltar a crescer para superar a crise. O único caminho que eu vejo para esse crescimento é a gente tirar as amarras de quem quer investir, quem quer produzir, quem quer assumir riscos, buscando uma vida melhor para si e um Brasil melhor para viver. É particularmente cruel com quem é pequeno todo esse peso burocrático. É curioso que toda vez que a gente fala que somos liberais, defendemos mais liberdade econômica, logo vem o rótulo de defensor ali do grande empresariado, do grande industrial, e, de fato, tem muito apreço pelo grande industrial, pelo grande empresário, mas, quando a gente pensa em todo esse peso burocrático, esse peso é maior para quem é pequeno. Hoje, os grandes negócios têm a possibilidade de contratar advogados, contadores, e, de alguma maneira, ainda que elevando o seu custo e perdendo competitividade, pelo menos tem a chance de existir. Mas, quando a gente pensa nos microempreendedores espalhados por Minas, espalhados pelo Brasil, quando a gente pensa num caso que eu já contei e recontei diversas vezes, da Iara, produtora rural de Entre Rios e Minas, que faz o melhor doce de leite do mundo, mas que, infelizmente, ninguém nessa sala, além de mim, teve a oportunidade de conhecer, porque ela não conseguiu vencer a burocracia e colocar seu produto nas prateleiras do supermercado. Quando a gente pensa nesses casos, como o da Rafaela, que faz um excelente marmita gourmet fit, mas que não consegue ampliar sua produção, porque a cozinha da casa dela serve para ela preparar alimentos para a sua família, mas não serve para ela preparar alimentos para nós, quando a gente pensa em todo esse peso burocrático, que a gente entende que o Brasil nunca vai voltar a crescer no ritmo que pode, nunca vai voltar a ter empregos na velocidade e na quantidade necessárias, porque o Estado não permite, porque o governo é o maior peso no pé de quem quer empreender. E são essas medidas da MP da Liberdade Econômica que, com grande acerto, o deputado Bartô trouxe para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, trazendo também para a discussão nessa casa que indicam um caminho para que a gente possa prosperar, gerar mais emprego, gerar mais renda. É curioso a gente pensar que, com todos os esforços, desde o início de seu governo, o governador Romeu Zema, com muito sucesso, conseguiu atrair 14 vezes mais investimentos para Minas Gerais do que os que foram atraídos em igual período do ano anterior. Ele conseguiu gerar 73 mil empregos em Minas Gerais. E, pelo menos, um terço desse total de empregos, há muito duras penas, gerados. Em 853 municípios, está a perigo de ser perdido por uma canetada da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, como muito bem ressaltou o deputado Bruno Engler. Porque, com uma simples mudança regulatória, pode-se inviabilizar uma atividade, como a do transporte por aplicativos, o qual dependem, hoje, 25 mil famílias em Belo Horizonte. É nessa hora que a gente vê o risco regulatório, que foi muito interessante ouvir na sua apresentação, secretário Paulo, sobre o abuso regulatório. É a regulação que cria barreira de entrada, é a regulação que cria reservas de mercado, é a regulação que cria desemprego, é a regulação que cria miséria, é a regulação que cria famílias em situação de desespero. Eu gostaria muito que a gente tivesse, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais, algo parecido com o que é o Office of Information and Regulatory Affairs dos Estados Unidos, o IRAM, que faz essa análise de cada norma que vai ser criada, se ela vai ter, ao final, o efeito desejado, as externalidades e que isso fosse analisado antes do ato ser proposto. Política pública baseada em evidência mesmo. Adoraria que a gente chegasse a esse nível, em algum momento, de organização e digo mais, digo até que eu adoraria ver a Luciana fazendo esse papel em Minas Gerais, que ela é brilhante e seria um gênio a serviço disso. Mas, infelizmente, a gente está muito longe e a gente está ainda nos primeiros passos. A gente espera aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais estar dando esses primeiros passos com o projeto do colega Bartô e também com a Frente Parlamentar pela Desburocratização, composta hoje por 41 parlamentares, o qual eu tenho muito orgulho de ser coordenador-geral, que está promovendo um esforço de revisão de todo esse arcabouço normativo do Estado para buscar simplificações e de aproximação, tanto com o governo quanto com o empresariado, para que a gente possa ouvir as dificuldades e as dores de quem vive isso na ponta. Eu creio que a gente tem muito a ganhar, muito mesmo, trazendo também para essa conversa a sua secretaria e toda essa experiência, todo esse trabalho já desenvolvido no âmbito federal. Eu gostaria que, dessa audiência pública, a gente saísse com uma aproximação e um contato muito estreito para trazer essa ótima experiência velozmente aqui para Minas Gerais para que a gente possa retomar crescimento, gerar emprego, renda, riqueza e qualidade de vida no nosso Estado. É para isso que a gente está aqui, não só como políticos, não só como entes do governo, mas também como empresários que assumem riscos, que colocam seu capital, seu trabalho, sua produtividade e criatividade a serviço de uma sociedade melhor. Eu tenho certeza que com essa colaboração que espero se estreite a partir dessa audiência pública, a gente possa chegar muito mais longe, muito mais rápido. Obrigado por ter dedicado o seu tempo vindo até aqui, apresentado esse trabalho para a gente. Vai ser um prazer poder trabalhar junto. Obrigado, Guilherme. Para passar a palavra para os nossos convidados, eu separei aqui primeiro para os presidentes de associações falarem, logo em seguida a secretária de junta, depois os superintendentes e depois de mais convidados como diretores, coordenadores de empresas que estão aqui presentes. Ok? Então, seguindo assim, por favor, primeiramente, a palavra para o senhor Aguinaldo, presidente da Associação Comercial de Empresas Empresarial de Minas Gerais. Por favor, senhor Aguinaldo. Muito obrigado. Senhor vice-presidente da Assembleia Legislativa, nosso amigo, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Bartô, senhor secretário Paulo Hebel, secretário Breno Engler, secretário Guilherme da Cunha. E eu quero dizer, secretário, eu falo aqui como ex-presidente de uma empresa, fui presidente durante longos anos, uma empresa de família, essa empresa tem só 147 anos. Essa empresa teve o alvará de funcionamento assinado por Dom Pedro II. Somos a segunda SA mais antiga do país. Dá para o senhor imaginar, secretário, que luta, que luta, que é para chegar ao momento desse, nessas dificuldades, nessas amarras que tem o Brasil. Quando eu vi o senhor falar, eu já tinha lido muito pouca coisa sobre a 881, sobre a MP881, e realmente você clarificou muito, e eu só quero fazer uma sugestão. Se alguns dos senhores aqui não viram, procurem ver um vídeo do primeiro-ministro de Israel, eu tenho ele aqui nesse telefone, do Benjamin Netanyahu, falando na visita do presidente Bolsonaro a Israel. Secretário, não sei se o senhor ouviu, é uma aula de desburocratização de gestão em 15 minutos. Israel, em 1990, pouco antes, estava numa situação pré-falimentar. O secretário Benjamin Netanyahu falou o que o senhor falou, secretário, criar um ambiente de negócio. Precisamos de criar um ambiente de negócio. O primeiro passo de Israel foi criar um ambiente de negócio, tirar as amarras em cima de quem quer investir. Porque, na hora que, nisso tudo que o senhor colocou, na desburocratização, eu tenho para mim uma ideia, secretário, que a desburocratização custa pouco. A desburocratização, investimento pequeno, é o mindset, é o que a gente pensa para poder mudar. E, se a gente caminha para uma melhoria de ambiente de negócio nesse país, na minha opinião, é a solução imediata. É a solução imediata. Nós não temos só 13 milhões de desempregados, não, nós temos 30 milhões de desempregados. Então, com esse investimento, com a formação bruta de capital fixo que nós estamos nela, que vai ser difícil essa retomada para criar confiança e a desburocratização. E essa MP881 fala exatamente sobre isso. E tudo que o senhor disse, são N desburocratizações, desculpa, N atividades, eu queria fazer ao senhor uma pergunta. Porque eu estive participando de um seminário e na MP881 fala sobre a descaracterização da pessoa jurídica. No Código Civil, está demonstrado, tem e coloca uma posição muito difícil para quem é empresaria, para quem toma decisões para o empresário, é essa descaracterização da pessoa jurídica. Resumindo, se uma empresa tem um problema, ela cai na pessoa física. A pessoa física passa a ser responsável. Eu queria saber do senhor, como o senhor não abordou esse tema, se como o senhor vê esse detalhe que está na medida provisória. E, por fim, parabenizando profundamente por esse trabalho e que eu vejo. A desburocratização é o menor investimento que o Brasil pode fazer e o maior retorno possível para a formação de ambiente de negócio. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, doutor Aguinal. Muito obrigado, doutor Aguinal, para ficar à vontade de sua palavra. Desculpa. Obrigado pelas palavras, aos demais deputados também que fizeram uso pelas gentis palavras. É um projeto que ele é do governo, então, várias pessoas envolvidas. O relator, o deputado Gerardo Nuguergen, está melhorando ainda mais o texto e eu acredito que vai ser um texto muito melhor. Especificamente sobre a desconsideração da personalidade jurídica, exatamente isso que o senhor falou. O conceito é importante. Quando existe má fé, quando existe o objetivo de construir uma empresa para fraudar, para não pagar os credores, para não pagar os funcionários, é fundamental você desconsiderar a personalidade jurídica e ir nos bens pessoais. Esse é o conceito que surgiu, existe nos Estados Unidos, Europa. Aqui no Brasil, isso começou a ser um pouco alargado, este conceito, e gerar uma insegurança jurídica muito grande, porque atos de má gestão, o sujeito foi infeliz no negócio, não estava preparado, agiu de boa fé, mas não conseguiu realizar os pagamentos, também era considerado um argumento, um fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. E aí você mata o conceito de personalidade jurídica, porque personalidade jurídica é justamente você criar uma empresa com um fim que você vai investir um recurso naquela empresa, se der errado, você perde aquele recurso, agora você não perde todo o seu patrimônio. No momento que você desconsidera a personalidade jurídica de todas as empresas que foram mal, mesmo que não tenha má fé, mesmo que tenha sido apenas uma falha de gestão, você está matando esse instituto, e aí as pessoas vão acabar não empreendendo mais. Então, o objetivo da MP foi justamente pegar aquilo que já está consolidado nas decisões do Superior Tribunal de Justiça, que já garante esses limites, e colocar isso na lei. Por quê? Porque poucos empreendedores conseguem chegar até o STJ, não tem, às vezes, bons advogados, não tem recursos para contestar judicialmente, e acabavam sendo penalizados. Então, a ideia, olha, já que o STJ já tomou essa decisão, isso vale, isso tem força, então vamos aplicar para todos os brasileiros. Então, toda e qualquer pessoa que agir dentro da lei de boa-fé e formal nos negócios, ele não será penalizado no patrimônio pessoal. É esse o objetivo. Obrigado. Agora, com a palavra o senhor Marcelo Souza, presidente da CDL. Boa tarde, boa tarde a todos, deputados, deputado Bruno, deputado Antônio Casarante, vice-presidente da Casa, Bartô, Guilherme da Cunha, nossos amigos, Paulo Hebel, nós tivemos o privilégio hoje de ter mais tempo, e alguns senhores que estão aqui nessa sala puderam participar lá do nosso evento hoje pela manhã, então nós escutamos bastante e vimos que nós saímos de lá todos participando, cerca de 230 pessoas, saímos com esperança muito grande. então é muito importante que a gente aprove e faça uma mobilização, nós, hoje à tarde, eu já estava lá na CDL, a gente já conversando como é que a gente vai fazer essa mobilização para que seja aprovada a MP, e a gente fazer, surgiu lá na nossa discussão, o Paulo, e eu acho que é importante, se nós conseguimos fazer a curto prazo cerca de 30% do que está na MP, colocar em prática, e a média e longo prazo o seu de 70%, a gente vai ter uma vitória muito grande, a gente sabe das dificuldades, como o doutor Aguinaldo falou, são muitas ações que têm que ser feitas, a gente sabe dessas barreiras que nós vamos ter que vencer, todos nós, não só você, no seu comando, os governos, as casas legislativas, vão ter que vencer, em todos os níveis, municipal, estadual e federal, então a gente precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar juntos, então estamos disponibilizando, nós vamos entrar em contato com você, a partir do momento de ser aprovado, qual o cronograma de ação, o que a gente precisa fazer, conversei já com o presidente da nossa confederação, para mobilizar todas as duas mil CDLs no Brasil, para que a gente possa fazer essa mobilização forte, com certeza, as associações comerciais, as entidades todas aqui representadas, também podem ajudar nessa mobilização, a gente precisa, a burocracia no Brasil causa um custo muito alto, ela tira de quem é legítimo de trabalhar ações, ela tira do cidadão, recursos, ela tira forças, ela desanima muita gente, e nós sabemos, pelo entendimento que nós tivemos, que fazendo esses processos vamos gerar muitos empregos e vamos ter um ambiente de negócio muito sustentável no Brasil. Então, estamos prontos, a palavra de apoio, a CDL Belo Horizonte também, junto com as outras entidades, a gente participa da frente parlamentar de desburocratização aqui da Assembleia Legislativa, hoje em conversa com o secretário Fuad aqui para Belo Horizonte, nós vamos buscar, o Matheus Simões estava lá no nosso evento, também vamos buscar esse caminho aqui para Belo Horizonte, eu acho que é isso, eu acho que é unir forças e tendo você lá, o Paulo Guedes, o pró-Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, para que sejam firmes nessas posições, a gente vai vencer essas barreiras. Então, parabenizar mais uma vez, parabenizar a Assembleia Legislativa por estar fazendo esse debate aqui, por estar trazendo esse tema aqui, e vocês, deputados, por estarem engajados para que a gente melhore todas essas condições que, no final, melhoram para todo mundo, tanto para os empresários quanto para os cidadãos. Então, muito obrigado e vamos trabalhar. Obrigado, Marcel. Agora, com a palavra, o senhor Cristiano Melles, presidente da ANR. Boa tarde a todos. Queria agradecer à Assembleia por abrir esse espaço, está capitaneando dentro de Minas Gerais, sou mineiro do sul de Minas, São Sebastião do Paraíso, presido a Associação Nacional de Restaurantes, e fico grato da Assembleia abrir esse espaço. E meu amigo, Paulo Weber, que eu conheço há 20 anos, uma pessoa moldada para o cargo, ele já tem uma história aqui com Minas Gerais, ele, lá atrás, o Salim Mata, o convidou para liderar o Instituto de Formação Liberal, o Instituto Milênio. Paulo, durante muitos anos, levou isso do Rio Grande do Sul para todos os estados, para os maiores estados. Então, conhecia já essa agenda. Foi secretário, foi presidente do LID, foi secretário de gestão do governo Doria, na prefeitura, recebeu o convite, estava em Nova Iorque pela Fundação Lehman, e voltou para o Brasil para assumir a secretaria. E, depois, eu vou dizer, da reforma trabalhista, acredito que essa medida provisória é a redenção para o nosso setor, setor de bares e restaurantes, que é de baixo risco. Você poder passar, ir para a autodeclaração, onde é um setor que são, a maioria, 92% ou 93% estão no Simples Nacional, como foi dito hoje. Acho que, se não me engano, o Marcelo falou, quando você precisa levar alguma coisa na prefeitura, você é obrigado a fechar o estabelecimento. Não é a pessoa bem organizada, não é um empresário grande que tem possibilidade de contratar um contador e tudo mais. Então, eu queria dizer, Paulo, da alegria e do apoio e da abertura que você nos deu junto ao deputado Jerônimo Gorghen, é amanhã, já na comissão especial. Estão querendo desidratar, o Paulo falou, querendo ou não, essa é uma IP quase perfeita para quem lê. Como é que pode ter gente contra? Mas tem. Estão querendo tirar dois pontos essenciais da IP. Então, nós devemos estar atentos para que, junto à CDL, à Federação, nós, pela NR, já estamos trabalhando nesse sentido, para que a gente mantenha, além do que está lá, o que foi agregado. Queria aqui dar um abraço especial ao meu amigo e irmão Antônio Carlos Arantes, que nos convocou, o Bartô, que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, o Guilherme Cunha e o Bruno, o Antônio Caro, já tinham me dito de como vocês já estão aqui liderando, primeiro mandato, todos vocês, e já terem esse protagonismo aqui na casa. e já gostaria que o Paulo, fechando, que a MP já surtiu um efeito prático. O relator falou que ia acabar com o E-Social e o Bloco K, fez com que o governo se mexesse, o nosso secretário pode nos dizer um pouco melhor, que ia para 1.200 ou 3.000 obrigações, está em 600 e já cortou para 3.000. Aí você nos... Queria só já colocar aqui na prática, só de não colocar esse projeto de lei, o governo já antecipou e nós vamos ter aí... E o pequeno, me parece que ele já não vai ter mais a obrigatoriedade de entrar nesse mês. Obrigado, nosso secretário. Obrigado pelas palavras. Antes de passar para você explicar esse caso, também queria, já que você comentou um pouco sobre o currículo dele, uma história que muito me impressionou em São Paulo foi que ele cortou 80% do custo dos telefones apenas colocando dois estagiários para ligar número por número e cortando todos aqueles telefones que não correspondiam à prefeitura de São Paulo. Então, mais uma vez, brilhante, Paulo Ebel, por favor, explique aí para o nosso amigo. Obrigado, deputado. Cristiano, obrigado pelas gentis palavras, também admiro muito o seu trabalho, tem feito um trabalho brilhante à frente da Associação Nacional de Restaurantes, que é um setor muito importante para o Brasil, fundamental para a economia. Sobre a pergunta, de fato, a MP já surtiu efeitos, o relator propôs o fim do E-Social e do Bloco K, são dois instrumentos de fiscalização do poder público, um mais da área trabalhista, que 80% das demandas são trabalhistas previdenciárias, o outro mais da parte da Receita Federal. O E-Social vai acabar, como ele existe hoje, você, todos os que iam entrar aos próximos módulos, próximas fases, foram suspensos, então, sejam novos módulos ou sejam novas empresas que iam aderir, isso, o vacácio desse término é até janeiro do ano que vem, aí, a área da Secretaria de Trabalho e Previdência está fazendo um novo sistema, mais simples, mais favorável ao usuário, empreendedor, aberto, onde você vai poder usar o sistema público ou vai poder usar um outro sistema privado ou plugar o seu sistema no sistema do governo, justamente para facilitar a vida das pessoas. Mesma coisa com o Bloco K, a Receita está revendo todo o Bloco K porque era um excesso de controle desproporcional, sem parâmetros no mundo desenvolvido, que era onde você tinha que colocar praticamente a fórmula do seu negócio, quantos parafusos, pregos, quantos quilos de cada tipo de instrumento você estava usando, o seu estoque, era um controle absurdo, sem uma necessidade. Então, se você não tem razão, para que você vai fazer aquilo? Apenas para controle burocrático, apenas para dificultar, para vender facilidade. Então, foi uma mudança significativa, o secretário Rogério Marinho anunciou essa semana ao lado do secretário Carlos da Costa, então, é uma mudança muito importante que já deu consequências. Mas a gente entende que as maiores consequências da MP vão depender da conversão em lei, por isso é fundamental essa mobilização. sei que tem várias entidades, agradeço o presidente Marcelo, que está fazendo um trabalho muito importante com o CDL, a confederação também do CDL, associação de comerciais também, a CACB, tem nos apoiado muito para poder fazer essa conversão, porque daí a gente vai garantir que tudo isso que a gente conversou efetivamente entre em prática. Embora a União esteja fazendo uma regra geral, estados e municípios continuam tendo poder para fazer regras específicas, a gente sabe que historicamente as regras gerais acabam servindo como parâmetro para as regras específicas. Então é muito importante a gente ter essa regra geral do governo federal para que estados e municípios façam algo na mesma linha e na mesma direção. Já tem vários projetos similares em nível estadual e municipal, o deputado Bartô aqui me contou que está tramitando aqui na Assembleia um projeto similar em nível estadual, sei que também existe um na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, a mesma coisa no Estado do Rio Grande do Sul e na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então mostra que a sociedade está demandando essas mudanças estruturais e o Estado obrigando o Estado e o Poder Público a repensar a sua forma de atuação. Então acho que isso é muito produtivo, necessário e bem visto pelas pessoas que estão comprometidas com essa agenda de desenvolvimento econômico e social. Obrigado e também é importante lembrar que esse projeto também traz uma mudança de mindset. começar a discutir realmente para que lado a gente quer levar ao nosso país. Se é um Estado maior que se propõe a fazer tudo e acaba não fazendo nada e também perder na credibilidade de todos os nossos cidadãos. Tem até uma frase do Churchill que eu acho muito interessante que quando você tem milhares de leis o cidadão não respeita a lei, literalmente. Ou então procurar um Estado mais amigo de quem empreende e quem traz soluções e quem traz emprego e oportunidades. Com a palavra agora o senhor Geraldo Magela da Silva representando o presidente do Sindicato e Organizações da Cooperativa do Estado de Minas Gerais. Boa tarde deputado Bartô deputado amigo Antônio Carlos Arantes deputado Bruno Engle deputado Guilherme da Cunha parabenizo aí o secretário Paulo pela brilhante tive a oportunidade de dar a convite do nosso querido amigo Marcelo Souza lá presidente do CDL convido o Seng é uma das instituições juntamente com a Associação Comercial e as demais para o Comércio Federação do CDL e FAENG que apoiou e apoiará sempre as iniciativas qualitativas dessa natureza porque tivemos a oportunidade de ter conhecimento mais aprofundado da medida provisória embora a gente já vinha estudando o assunto e parabenizar o secretário sei que somos colegas professores universitários da área econômica e eu já o conhecia na época de temos algumas pessoas de ligações comuns mas foi extremamente proativa a sua exposição hoje de manhã e esse debate aqui por iniciativa do deputado Antônio Carlos Arantes porque de fato o que precisamos é descomplicar o Brasil eu represento aqui um segmento que hoje amanhã inclusive é o nosso lançamento do anuário estatístico do cooperativismo negro um trabalho que nós fazemos anualmente no sentido de apresentar a sociedade a academia aos governos e as demais entidades é um panorama econômico e social das sociedades cooperativas no estado temos mais de 800 cooperativas em atuação envolvendo 1 milhão e 700 mil mineiros já onde alguns segmentos cooperativos inclusive tem uma repercussão muito importante em outros segmentos econômicos como é o caso do cooperativismo de crédito que vem fazendo uma revolução crescendo a taxa de 30% ao ano é o último crescimento e apoiando as atividades inclusive das demais atividades econômicas dos pequenos empresários dos demais segmentos e é onde a gente sabe que tem um papel preponderante contributivo no sentido de dar dinamismo à nossa economia geramos aqui no estado mais de 50 mil empregos nos últimos anos com todas essas amarras com todas as dificuldades foi o único segmento que não teve desemprego muito pelo contrário nós geramos mais empregos mas eu confesso secretário se essa medida já existisse nós poderíamos estar num salto qualitativo muito maior porque nós ainda nos deparamos com situações que a medida já inclusive aborda de dificuldades que vem trazendo grandes entraves ao investimento produtivo não só claro que no país como um todo no nosso estado em particular porque haja vista a situação que nos encontramos hoje num processo de também retomada de recuperação econômica do estado aí numa parceria com o atual governo no sentido de criarmos esse novo ambiente de negócio tem uma iniciativa importantíssima que não posso deixar de citar do nosso deputado Guilherme da Cunha a qual já também subscrevemos e aderimos no sentido dessa desburocratização do estado é uma iniciativa importantíssima porque é uma descomplicação necessária do ponto de vista não só do executivo mas sobretudo do complexo do compêndio legislativo que nós temos que precisa ser deputado completamente desmontado no sentido de dar essa agilidade necessária e é uma bandeira que nós já vimos discutindo aqui as entidades muitas quase todas aqui presentes nós temos aqui também em Minas um fórum permanente também pequena empresa que é um setor que obviamente vai ser muito impactado por essas medidas do ponto de vista positivo Douglas onde a gente no fórum a gente já vinha discutindo muito a necessidade de avançarmos nesse campo para dar maior agilidade ao processo empreendedor no nosso estado nós tivemos inúmeros inclusive restaurantes segmentos de bares fecharam as portas em decorrência das dificuldades colocadas pela ampla burocracia não só na capital mas em diversas cidades também do estado eu tenho familiares desse segmento também então convivi com essas dificuldades muito próximo e é importante que a gente tenha em mente que é uma grande oportunidade agora acho que a ideia do debate aqui na Assembleia foi muito oportuna porque ela precisa também avançar não só para o campo da unidade federativa estadual como para os nossos municípios né deputados porque indiscutivelmente a gente ainda vê uma gama de resistências ao avanço de um processo mais dinâmico da inserção econômica o que dificulta pouco tempo eu gosto de citar isso como exemplo já se tem outras oportunidades aqui no início no final do ano passado ia o governo do estado da secretaria de meio ambiente para tentar ajudar a resolver um problema de um empreendimento cooperativo em Pato de Minas uma indústria que gera 500 empregos pertencente a cooperativa de produtores locais produtores de leite e que o Alvará a renovação do Alvará não sai da secretaria de meio ambiente criando inclusive um risco enorme de uma indústria que gera 500 empregos no estado empregos inclusive qualificados com a média salarial acima da média tem que fechar as portas porque simplesmente o excesso de burocracia os entraves as exigências fazendo com que essa renovação da licença ambiental ela ficasse sendo postergada e aí o que é pior é um depoimento importante aqui para nós que estamos no ambiente empresarial os próprios técnicos da secretaria de meio ambiente à época isso tem mais ou menos uns 7 ou 8 meses atrás dizendo assim olha nosso problema é que a gente não tem condições de fazer a aferição local para finalizar o laudo para a renovação bom em decorrência disso o processo fica parado a empresa correndo o risco de estar transgredindo uma legislação e aí ser penalizada com o cancelamento de um alvará indispensável para manutenção da sua unidade produtiva e o que é pior na área de alimentos na área de saúde na área alimentícia o que causa outros problemas em decorrência da não renovação da licença ambiental que a impediria de comercialização no mercado interno e até de exportação bom registro isso secretário para dizer da oportuna medida o quanto ela é valorosa qualitativa e o quanto ela será referencial para que nós possamos avançar em projetos que os deputados que estão aqui nesta mesa eu tenho acompanhado de perto falo isso com muita tranquilidade porque tenho cuido dessa área institucional da OCEM hoje acompanhando inclusive os trabalhos aqui da Assembleia também eu tenho presenciado a agenda colocada na casa pelo deputado Antônio Casarantes que já é eu brinco com ele que ele já é uma referência nesse aspecto mas a chegada de parlamentares qualitativos como o deputado Guilherme da Cunha o deputado Bartô o deputado Bruno Engel a deputada Laura Serrano eu tenho acompanhado o trabalho dela na Comissão de Desenvolvimento Econômico então assim são questões fundamentais então junto com todas as entidades co-irmãs aqui dos diversos segmentos econômicos nós estaremos juntos na defesa intransigente de que isso seja avançado temos uma frente parlamentar no Congresso Nacional a frente parlamentar do cooperativismo que é uma frente muito representativa vamos trabalhá-la para aprovar a medida provisória ela conta hoje com mais de 250 parlamentares é uma das frentes que realmente tem uma atuação muito forte já com uma tradição com foco muito mais liberal e hoje mais ainda aqui na casa também deputado Antônio Carlos estamos reinstalando uma iniciativa a ação do deputado Antônio Carlos também reinstalando a frente parlamentar do cooperativismo estamos apoiando a frente da desburocratização em suma conte com o sistema cooperativista com o SEMP porque o que nós acreditamos é desenvolver o social a partir do econômico esse discurso de o econômico é que tem que ser a alavanca para desenvolvimento social esse é o que nós defendemos é o que a nossa instituição defende e é o trabalho que vamos fazer em apoio a essa iniciativa então muito obrigado pela sua vinda a Minas Gerais por esse apoio e tenho certeza que o seu trabalho será extremamente exitoso a frente lá da secretaria no ministério então obrigado senhor Geraldo eu fico muito grato de ouvir esses esforços aí de toda sua com relação a passar toda essa questão porque o que eu gosto de falar bastante é importante que nós deputados aqui somos só ponta de lança somos só articuladores realmente a população tem que se mover e a população tem que fazer a mudança que a gente tanto acredita mais uma vez aí obrigado aí por tudo agora com a palavra a senhora Luciana Lopes nominado Braga secretária geral só um minutinho Luciana perguntar se a Laura quer ter algumas palavras eu quero mas eu cedo para o Luciano e depois eu falo só um minutinho infelizmente nós vamos poder aproveitar o nosso amigo Dr. Paulo e eu por mais 10 15 minutos então precisa o pessoal se articular direitinho porque ele tem voo agora sete e pouco tá então eu vou ter que cortar para 3 minutos então cada convidado para falar Luciana por favor com a palavra obrigado deputado boa noite a todos presentes eu gostaria de agradecer ao deputado Antônio Carvalentes por essa audiência tão importante a gente por convidar o Paulo Ebel enquanto eu estava vindo aqui eu pensei a primeira vez que eu escutei o Paulo foi em 2009 no Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul falando sobre ideias de liberdade naquela época e a gente finalmente liberdade entrou na pauta demorou um pouquinho 10 anos e eles lá com o IEE nesse trabalho de formiguinha mas a gente conseguiu fazer com que a liberdade entrasse na pauta e a gente tem essa MP que é tão importante a gente precisa que a MP passe a gente também precisa que a MP pegue a gente sabe que nem toda legislação no Brasil ela pega a gente tem uma burocracia institucionalizada de uma forma tal que é bem difícil que as coisas se encaminhem da forma como deveriam aqui a gente teve vários exemplos já eu queria dizer que esse governo ele apoia totalmente essa iniciativa e um dos objetivos estratégicos é tornar Minas o Estado do Brasil que seja mais fácil e mais barato empreender esse é um direcionamento estratégico a gente espera que esteja no nosso PMDI no nosso EPAG e expresso em todos os programas governamentais e para isso a gente precisa alinhar vários esforços eu venho trazer isso aqui hoje a Secretaria Geral ela está com uma competência de fazer esse alinhamento da coordenação da desburocratização normativa então a gente se coloca aí à disposição e a gente tem visto já tem várias iniciativas acontecendo se antes isso não estava na pauta agora está na pauta e tem várias iniciativas diferentes em vários grupos a gente gostaria de conhecer todas elas o pessoal aqui meus colegas de governo vão apresentar já algumas a gente precisa coordenar nossas ações para que isso possa realmente acontecer para que a MP pegue e para que a gente possa realmente tornar esse estado não só Minas porque também não adianta você ser o melhor de um país que está na posição 150 do índice de liberdade econômica a gente precisa realmente que essa MP pegue por todo o Brasil que a gente possa fazer ações efetivas para que a desburocratização aconteça para que a liberdade aconteça e que a gente possa empreender não vou tomar mais o tempo que a gente só tem três minutos mas muito obrigada e estamos à disposição Obrigado a você Luciana passar a palavra rapidamente para o senhor Paulo Hebel que tem voo marcado às oito horas em Confins então acho que tem que ser um pouco rápido Então Luciana obrigado pelas palavras sou admiradora do seu trabalho acompanho há longo tempo e a gente tem feito um trabalho muito importante aqui para Minas Gerais queria agradecer novamente o espaço as palavras de todos os deputados todos os participantes lamento não poder continuar mais tempo tenho esse voo tenho que estar amanhã cedo em Brasília nove horas amanhã na comissão vai ser lido o relatório e se é tudo certo vai ser votado é um passo importante quero dizer que o Ministério da Economia está à disposição nosso trabalho é justamente esse dialogar interagir com a sociedade civil com a instituição privada com o terceiro setor e com os entes da federação para ver como nós podemos melhorar o nosso país é um desejo comum de todos nós nós temos que trabalhar em conjunto aquelas pautas que a gente comunga avançamos em conjunto aqueles pontos que eventualmente tem discordância sentar para conversar e tentar achar uma saída mas essa é a diretriz do governo do presidente Bolsonaro do ministro Paulo Guedes e seguir essa agenda que o ministro Paulo Guedes chama de o caminho da prosperidade é retomar esse caminho acreditando na livre iniciativa quem gera emprego renda oportunidade é a sociedade o governo apenas arrecada e redistribui muitas vezes faz isso de forma errada ou ruim aumentando as distorções em vez de reduzir as distorções então nosso objetivo é trabalhar em conjunto para que a gente possa acertar mais ouvir as pessoas ouvir a sociedade ouvir os particulares regulados e atingidos por eventuais normas para que a gente possa corrigir essas distorções e não agravar queria agradecer as contribuições as iniciativas dizer que nós estamos abertos para receber sugestões críticas ideias propostas não só nesse projeto específico mas de outros que podem surgir agradeço novamente ao presidente deputado Antônio Carlos Arantes pelo convite ao Cristiano Melles também que ajudou a coordenar as agendas aí e aos demais parlamentares pelo trabalho que tem desenvolvido em favor de Minas Gerais Minas é um exemplo para o Brasil é o estado da liberdade é o estado que contestou o abuso do poder estatal com tiradentes que é um exemplo para o Brasil de convicção de princípios e de valores muito obrigado obrigado suspendo a audiência por dois minutos para despedir aqui do Paulo Erwin obrigado vou pensar numa necessidade de mudança do mindset mesmo relacionado a essa temática acho que hoje as pessoas tendem a ver em alguns casos a liberdade econômica muito aquém do potencial que ela tem de mudança e de revolução de uma sociedade então assim sendo um pouco mais objetiva eu acredito como economista inclusive sou membro efetivo aqui da comissão de desenvolvimento econômico que o que muda de fato uma sociedade um estado de um patamar para outro um país de um patamar para outro desenvolvimento econômico ele é gerado pelos empreendedores ele é gerado pelas empresas o reflexo disso é o desenvolvimento social e aí é onde a gente tem o desenvolvimento social real que são as pessoas com emprego gerando renda e podendo sustentar suas famílias então no final das contas a MP da liberdade econômica o projeto do deputado Bartô que foi apresentado aqui na assembleia no âmbito de Belo Horizonte a gente tem também o projeto do vereador Matheus Simões são iniciativas importantíssimas para a gente começar a mudar essa racionalidade onde a liberdade econômica de fato importa onde e aí um dos princípios que eu acho fundamentais é justamente a questão da presunção da boa-fé nos Estados Unidos tem até um termo para isso que é o speed of trust então aqui a gente deixar de acreditar nas pessoas deixar de acreditar nos empreendedores gera um atraso gera uma morosidade no que seria a velocidade do nosso desenvolvimento que é algo que a gente não pode tolerar mais então eu fico muito feliz que esse assunto venha agora seja esteja sendo debatido e seja o foco que a gente tem no cenário nacional aqui no Estado nas outras esferas porque isso é o que de fato vai gerar mudança e quando eu digo gerar mudança é não só a mudança em termos de desenvolvimento econômico em termos de concorrência em termos de agregar valor mas inclusive em termos sociais o desenvolvimento social ele vai vir a partir também desse novo conceito da liberdade econômica a gente mostrar que existem outros meios da gente ter uma sociedade com melhor qualidade de vida e que no final das contas nada disso passa diretamente pelo Estado como o Paulo mencionou no final das contas quem gera riqueza quem gera desenvolvimento são as empresas são os empreendedores o Estado muitas vezes ajuda quando não atrapalha então acho que é importante esse foco de que o Estado ele tem que ser um facilitador e muitas vezes ele acaba sendo um dificultador o que não pode mais acontecer então queria aproveitar aqui para agradecer também a presença de todos para discutir esse assunto que é tão importante como eu disse eu sou membro efetivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico o que for necessário em relação aos trabalhos da Assembleia no que tange a Comissão de Desenvolvimento Econômico a gente está à disposição meu gabinete está à disposição e um outro ponto também para aproveitar a oportunidade eu sou coordenadora do núcleo de revisão legislativa da frente de desburocratização do deputado Guilherme da Cunha então o que vocês vislumbrarem ou tiverem de empecilhos que vocês percebam nas normas dispositivos legais que estão gerando mais prejuízo do que benefício que estão emperrando que estão travando os negócios o empreendedorismo no nosso estado mandem para mim mandem para a gente que a gente vai incluir isso no nosso processo de revisão legislativa aqui na Assembleia e aí eu vou pedir para mandar para contato arroba lauraserrano.com.br então quem tiver sugestões a gente fica muito feliz porque afinal vocês que estão no dia a dia e que vão poder dar os inputs necessários para a gente ter um trabalho mais efetivo e que gere resultado de fato para a nossa sociedade para o empreendedorismo para que os empreendedores e os empresários realmente tenham liberdade para empreender no nosso país e no nosso estado obrigada obrigado deputada muito feliz de ter colegas assim na casa onde cada um pega uma frente pega a frente da desprodutilização a outra está fazendo aí esse trabalho todo de derrubar algumas leis que atrapalham aí outra MP então é importante muito o doutor Antônio Carlos Arantes trazendo aqui a presidência do Paulo Hebel e o Bruno aí apoiando com o governo então é muito bom saber que a casa está trazendo novamente esse tipo de novamente não começando a trazer esse tipo de discussão que é tão necessária para o nosso estado agora com a palavra o senhor João Carlos Contígio de Amorim superintendente da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego em Minas Gerais por favor fique à vontade deputado Bartô presidente de mesa meu caro amigo deputado Antônio Carlos Arantes através dos quais eu confio os demais deputados integrantes da mesa os demais aqui parceiros aqui presentes eu quero inicialmente parabenizar ao deputado Arantes não só dessa iniciativa quanto tantas outras que ele traz para discussão nesse foro todas que eu participei são altamente relevantes traz para nós a necessidade de uma discussão de um Brasil diferente e hoje feliz fiquei de ouvir o caro parceiro doutor Paulo Bartô que é hoje nosso secretário nacional da desburocratização como também Arx fazer referência não só ao ministro Paulo Guedes e ao nosso presidente que com ousadia está desafiando que a gente quebre essas amarras tão necessárias para um Brasil avançando em que o empreendedorismo realmente prevaleça e que o Estado seja menos Estado também nesse particular me orgulha de fazer parte aqui na ponta de um pouco de mim nesse Brasil diferente nesse Brasil que a gente quer e o que foi dito já foi dito vamos continuar como todos aqui tem esse compromisso que é nosso também é nesse sentido nesse propósito que nós vamos conseguir vencer esses desafios que estão aí presentes muito obrigado deputados pelo convite da ONT está aqui participando desse evento tão importante para o nosso país muito obrigado obrigado a todos nós que estamos aí empenhando em força cada um como o qual agora com a palavra o senhor Douglas Augusto superintendente estadual de cooperativismo secretaria do Estado desenvolvimento econômico boa noite a todos boa noite a mesa aos excelentíssimos deputados todos os colegas de governo e de entidades começar com uma frase que eu conversei com o deputado Arantes hoje de manhã no centro cultural do banco do Brasil no evento da CDL que Roberto Campos falava que o liberalismo passou mais perto de Plutão do que do Brasil hoje está em Marte está chegando o governo executivo o nosso comandado pelo Romeu Zema acredita na liberdade econômica na livre iniciativa nos empreendedores que quem realmente gera riqueza é o empreendedor hoje com muita tranquilidade nós temos uma equipe extremamente técnica eu sou de carreira Frederico também está aqui da secretaria é de carreira e liberais discípulos de Mises Hayek tem uma mestre tem a minha mestre aqui a Luciana e isso vai para as políticas públicas como bem o amigo Geraldo mestre também ensina tudo de cooperativismo apontou nós temos hoje o fórum permanente mineiro da microempresa empresa pequeno porte que já é uma instância estabelecida no governo de Minas que agrega instituições entidades aqui a Rita da FCDL o Guilherme da Fê Comércio o Marcelo da CDL órgãos de governo que tratam exatamente disso da simplificação da desblocratização da liberalização da economia e do ambiente de negócios aqui em Minas Gerais nós já temos tratado disso internamente proposto alguns planos de ação junto da Secretaria Geral para coordenar isso internamente que é um trabalho extremamente complexo difícil porque envolve uma série de secretarias órgãos de Estado e o governo tem que estar muito bem alinhado para quando isso chegar na ponta o empreendedor sentir na pele que o governo é amigo de quem quer empreender então nós temos que fazer esse alinhamento institucional dentro da Secretaria de Saúde Secretaria de Meio Ambiente enfim todos aqueles órgãos que tem acesso direto aos empreendedores sensibilizar entidades locais contamos muito com a capilaridade da FCDL da Fecomércio do Sistema Osseng da Federa Minas enfim Fieng para nos ajudar a mobilizar principalmente as prefeituras se as prefeituras em Minas são 853 municípios não estiverem alinhados ao que o governo federal e ao que o governo estadual está propondo muito disso pode ficar no caminho as coisas acontecem no município então já é plano da nossa secretaria fazer espécie de caravanas visita aos municípios contamos muito com as entidades com o apoio dos nossos colegas de assembleia para capilarizar o máximo possível a atuação e os efeitos da medida provisória que a gente espera em breve que se torne lei no governo federal e aqui em Minas também já adiantado pelo nosso deputado Bartô e os efeitos que tudo aquilo que o governo estadual com o executivo possa fazer em relação para adiantar procedimentos decretos eu tenho certeza que o governador como bem a Luciana colocou vai estar de acordo porque essa é a bandeira dele estabelecer canais de comunicação oficiais dentro do governo para relatar a atuação do estado frente aos empreendedores possíveis abusos tudo está no nosso radar e a gente conta muito muito com as entidades com os colegas de assembleia com as prefeituras para que isso efetivamente tenha resultados práticos e só pegando o ganchinho que o deputado da Cunha colocou da Iara que faz o doce de leite nós temos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico um projeto que é o Circuito Mineiro de Compras Sociais que é justamente para levar pequenos fornecedores a rede de supermercado a rede de varejistas a gente conta com o apoio da Associação Mineira de Supermercados para já dar vazão ao maior número de pequenos negócios em cadeias produtivas das redes varejistas e tem dado muito resultado já foram mais de 600 empreendimentos atendidos que efetivamente fazem negócio muitos deles e poderia ser muito mais se não fossem as regulações as imposições que o estado impõe muitas vezes de forma desnecessária não deixando que o livre comércio que o acordo entre fornecedor e comprador e cliente se cumpra da melhor maneira possível então o governo estadual a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está está efetivamente trabalhando para buscar que todas as questões dessa nova legislação que trata da liberdade econômica se efetive e nós contamos muito com vocês que o momento é esse o momento de alavancar o Brasil que a gente possa verdadeiramente dar liberdade e condições de quem quer produzir tenha sucesso nos seus objetivos muito obrigado a todos e parabéns pela iniciativa obrigado a você Douglas e muito bom também saber temos também o governo de Minas onde o principal lema é um ambiente mais amigável para quem quer empreender não à toa a gente gosta de reclamar muito que os inconfidentes voltaram agora com a palavra a senhora Aline de Freitas Veloso coordenadora da assessora técnica da Federação de Agricultura Pecuária do Estado de Minas Gerais boa noite a todos agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho em nome do sistema FAENG representando o nosso presidente Roberto Simões e agradeço especialmente ao deputado Antônio Carlos Arantes que é um defensor do produtor rural e representante do produtor em todas as instâncias cumprimento a todos os deputados e presentes colegas de outras instituições aqui também fizemos uma consulta também a nossa Confederação da Agricultura a respeito do apoio das ações junto a MP 881 e evidente como representante do setor produtivo e com o foco todo que temos em apoio e assistência às ações dos produtores rurais o apoio a MP ela é vital e essencial para desburocratização e empreendimento especialmente e também no campo também na área rural aos empreendedores dessa área muito importante nós destacarmos que somente em Minas Gerais o agronegócio mineiro em 2018 vinculando todas as cadeias produtivas e dada a diversidade econômica e de produção que nós temos representou 34% do PIB de Minas Gerais isso é muito grande uma força muito grande pela nossa diversidade produtiva também e claro que quando a gente fala em agronegócio a gente permeia outros setores vinculados ao cooperativismo vinculados às agroindústrias ao comércio todas as cadeias produtivas que vem antes da porteira dentro das nossas propriedades e além até chegar no consumidor e é focado nisso e com todas as ações que desenvolvemos em conjuntos e aí eu vou usar uma palavra que o nosso amigo Geraldo sempre utiliza aqui as nossas entidades co-irmãs em ação para realmente termos condições e aprimoramentos nas legislações que forem necessárias e focando é claro o desenvolvimento econômico a geração de emprego de renda e de produção antes de mais nada Minas Gerais a gente gera a gente produz a gente executa e a nossa diversidade econômica está muito pautada nisso é importante a gente destacar e aí grandes avanços que precisam ainda acontecer de alguns aprimoramentos tanto no texto da MP para limpar algumas questões mas deixar mais claro o apoio também ao setor com relação às questões trabalhistas claro que isso está posto lá muito importante nosso apoio nesse sentido também e aí focando para as nossas ações que eu acredito que sejam de todas as demais instituições aqui todo o apoio às startups essa desburocratização pode fomentar isso o aprimoramento para essa oportunidade de empreendimento com empresas de base tecnológica que tragam soluções para os nossos setores não só para o agro falo em nome do agro mas não só para o agro fundamentalmente para agregação de valor e para inovação então o sistema FAENG ele já trabalha em algumas ações nesse sentido claro a iniciativa privada dando esse reforço mas é importante que nós sempre sigamos bastante alinhados agradeço a oportunidade de estar aqui e colocamos o sistema FAENG aí à disposição num lembrete que é muito importante destacarmos também a importância dessa atração e oportunidade dos produtores rurais o Douglas destacou ali o circuito de compras já fomos apoiadores em algumas ações e esse é o foco do sistema FAENG também na participação em feiras e outros diversos eventos nas exposições agropecuárias o nosso cenar Minas já estou quase encerrando a minha fala nós oferecemos gratuitamente mais de 300 cursos aos produtores rurais e aos seus trabalhadores justamente para agregação de valor aprimoramento das técnicas de produção e desenvolvimento de bons produtos o foco realmente é empreendimento no agro agregação de valor e o fortalecimento desses produtores rurais que empreendem e que tem tanto trabalho lá no campo então todos os dias é muito importante a gente lembrar que todos nós precisamos de muitos produtores é lá que realmente gera tudo e aí nesse sentido para um convite salientamos aqui o desenvolvimento do Festival do Queijo Minas Artesanal que vai acontecer dia 27 e 28 de julho agora na Serraria Souza Pinto lembrando que o nosso queijo ele foi recentemente muitos dos nossos queijos 51 mineiros 51 queijos mineiros premiados num concurso internacional e que nós precisamos ainda desburocratizar várias etapas também para regularizar essa produção esse é um exemplo um exemplo de um produto que é genuinamente mineiro temos muitas características aqui e a inovação pode favorecer e fomentar tudo nesse sentido então fica o convite para o nosso festival que já será daqui três semanas será muito bom recebê-los lá continuamos com as parcerias institucionais para isso contamos também com o apoio e participação de todos e um outro convite para a nossa semana internacional do café deputado Antônio Carlos um entusiasta da causa do trabalho junto conosco também e a nossa semana acontecerá em novembro desse ano então são dois convites e continuamos à disposição para várias parcerias e atuações em conjunto muito obrigada excelente Aline muito obrigado pelas suas contribuições ontem na câmara a gente estava até discutindo como que realmente o mindset do Brasil é focado em processos então o próprio queijo tem uma série de regulamentação com relação a quais procedimentos devem ser feitos altura de pilar e tal etc ao invés de focar no resultado onde o queijo não pode ter uma má qualidade e não sim como ele deve chegar até lá mas mais uma vez obrigado pelas palavras e passando agora para o último senhor Frederico Amaral da Silva diretor de logística secretaria do estágio de desenvolvimento econômico boa noite deputado gostaria em nome do senhor cumprimentar todos os presentes não vou me alongar muito porque o Douglas já apontou muito bem aqui a visão que eu entendo do estado e também porque como diria o governador o estado tem que ser leve então a gente não tem que falar muito não a gente tem que trabalhar mais e procurar entregar resultados mas até uma um elogio que deveria ser feito ao Paulo e à equipe porque é uma uma medida muito positiva e ela é uma medida ampla e que tem muita concretude eu que trabalho no governo do estado já há um certo tempo trabalhei na antiga secretaria de desenvolvimento econômico e lá a palavra em 2008 2009 era desblocatização e simplificação e as coisas não tinham concretude então eu acho que essa medida ela traz perenidade e traz uma sensação de segurança para todo mundo que é uma palavra chave eu quando eu fui ler a exposição de motivo da medida provisória eu vi que ela ela abarca uma série de dificuldades que a gente que trabalha ao lado tentando ombro a ombro com o setor produtivo a gente percebe e de outra forma ao tratar todos iguais de maneira igual ela ela não trata não dá privilégio para o grande nem para o pequeno e pega o médio que muitas vezes ele é esquecido o cara que não é nem pequeno nem grande ele fica como ele também é muito prejudicado nesse por essas medidas muitas vezes setoriais e muitas vezes sem uma amplitude necessária o deputado Guilherme da Cunha mencionou também que o empresário ele para um dia de trabalho para ir resolver seus problemas junto ao estado junto à prefeitura a gente não pode esquecer o outro lado do balcão que é esse paquiderme temos lá 10 15 20 aspões para receber um protocolo de papel para carimbar bater um carimbo e falar que recebeu então essas medidas são muito importantes e esse assunto é muito caro para nós na Secretaria de Desenvolvimento Econômico com essa meta de deixar o estado mais leve hoje nós dentro da secretaria a gente trabalha com a regulação do gás e a meta muito bem pontuada pelo secretário é de ser uma regulação leve que fomente os investimentos e essa medida ela vai nessa linha quando ela traz segurança jurídica para que as empresas possam investir para que nós possamos investir em infraestrutura semana passada eu e Geraldo participamos de uma audiência pública sobre a má qualidade da nossa infraestrutura eu acho que essas medidas elas vão nessa direção e de dar segurança para que inclusive os grandes investimentos aconteçam os grandes investimentos que são produtivos e para não me alongar mais e já para para encerrar aqui a minha participação outro ponto importante aqui que é mencionado pelo Douglas que essa plataforma que a gente está chamando de Minas Amiga a ideia é que ela seja sempre online o empreendedor ele consiga visualizar no que depender do Estado aonde que está seu processo tudo que seja transparente todos os regimes tributários que existirem tem que ser publicados tem que ser abertos e essa também é uma meta que a gente pretende colocar junto nesse eixo de atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico mas no mais é parabenizar eu acho que essas iniciativas concatenadas junto com a reforma da Previdência junto com a abertura econômica do Brasil isso está nos indicando o rumo de para onde nós devemos ir para onde que está apontada a nossa realmente a nossa prosperidade então até lia um artigo recente que com algumas dessas medidas em curso a gente tem aí uma possibilidade de crescer da ordem de 4% por ano com formação de bruta de capital fixo tornando eficiente uma sociedade eficiente com um estado leve como disse o governador e também eficiente focado naquilo que é de interesse da sociedade então muito obrigado obrigado a você pelas palavras quem se inscreveu primeiro já falaram em todos mas apareceram mais inscritos então vou passar a palavra agora para a senhora Jaqueline da Fadesite e depois para os senhores Boa noite cumprimento a mesa e todos os convidados só queria parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes pela iniciativa dizer que a fundação ela sempre apoiou desenvolveu projetos ligados ao desenvolvimento econômico do estado e a gente vê a importância e sempre soube da dificuldade que o setor sempre enfrentou com a burocratização de tudo concordo com a Aline quando ela fala da importância dessa medida para as startups a gente vê a gente teve muitos projetos ligados a incubadoras Aline nós somos uma fundação de apoio universidade do estado a gente trabalhou criamos a primeira incubadora de design e sempre realmente foi um entrave essa burocratização então obrigado pelo convite só parabenizar mesmo obrigado Jaqueline agora com a palavra a senhora Rita de Cássia representando gerente CDL representações Frank Sinatra Santos Chaves presidente Federação da Câmara de Diregência de Logística de Minas Gerais Obrigada só mesmo parabenizar cumprimentar a mesa em nome do nosso deputado Antônio Carlos Arantes a gente vê está vendo aí um Brasil diferente e vamos torcer para que isso aconteça realmente eu tenho certeza que a maioria vai estar vai estar querendo isso também e conte com a federação nós temos hoje 200 estamos em 204 municípios então conte com a gente para que isso siga em frente ok muito obrigado ótimo espero que o Brasil tenha cansado de dar murro em ponta de faca e passar a fazer agora o que já dá certo em outros países com certeza agora com a palavra o senhor Guilherme Almeida coordenador do departamento de economia da Federa Minas da Fecomércio Fecomércio desculpa eu pretendo ser bem breve cumprimento aqui os deputados caros colegas Magela acho que o momento é super oportuno da aprovação de uma medida como essa e para além disso da aprovação e transformação em lei porque não existe liberdade econômica sem o respaldo por trás pela segurança jurídica acredito que o Brasil todo mundo sabe disso tem potencial para crescer mas já tivemos um resultado ruim no primeiro trimestre em termos econômicos no segundo trimestre também caminhamos para isso existem algumas evidências apesar do Ibovespa atingir historicamente patamares favoráveis a formação bruta de capital fixo que é o investimento produtivo está em baixos níveis e acredito que muito desses níveis estão inferiores por conta dessa alta burocracia Helio Beltrão lá em 1980 já dizia que burocracia é igual unha tem que ser cortada constantemente e essa medida justamente vem atingindo um problema mais importante que é um problema estrutural um problema estrutural que atinge todos os empresários não somente os micro pequenos mas também todo o setor produtivo que é de fato quem gera emprego e renda e coloco aqui a palavra de apoio com as demais entidades com as demais casas o apoio da federação por meio de seus sindicatos patronais localizados nos diversos municípios e regiões de Minas Gerais nós temos aí um resumo de país dentro de Minas Gerais e acredito que levar essa questão para além da ideologia da medida da importância da medida em termos de resolução de problemas estruturais acredito que todos venham a se beneficiar com isso toda a sociedade através da geração de emprego e renda via redução de um problema que é de baixo custo para todos que é a questão burocrática então coloco aqui minha palavra de agradecimento pelo convite de parabenização pela casa ao deputado Carlos Arantes é um agradecimento especial e contem com o apoio da federação ótimo muito obrigado acho que o senhor se referiu ao Hélio Beltrão pai provavelmente tem uma grande notícia que não sei se o senhor está a par mas o Hélio Beltrão filho hoje compõe o conselho da Copaz então é mais um grande liberal no nosso meio aqui de Minas Gerais trazendo Minas Gerais como referência do liberalismo econômico que se Deus quiser como também frente a toda a criação de emprego e riqueza do nosso país senhor Carlos quer tecer algumas palavras também por favor fique à vontade boa noite deputado boa noite membro da mesa colegas de entidades primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa discussão e colocar mais uma vez a Federa Minas à disposição da causa hoje através da nossa confederação a Federa Minas coordena a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço do Brasil nossa confederação já vem defendendo e levantando essa bandeira em favor da MP da Liberdade Econômica e é uma questão sobremaneira importante para o Estado de Minas Gerais um Estado que historicamente sobrevive na economia com base na mineração e com a necessidade dessa diversificação da economia uma vez que são recursos que vão se findar em algum momento isso passa muito pela necessidade da desburocratização para estimular os negócios que já são inatos aqui da nossa terra dessa forma então eu agradeço mais uma vez a presença e coloco aí nosso empenho à disposição de todos muito obrigado Carlos e agora por fim nosso queridíssimo deputado Arantes vice-presidente acho que todos já falaram não é? alguém mais gostaria de tecer alguma palavra? alguém do público gostaria de tecer a palavra? não? meu pai ali presente também muito bom estar aqui muito bem-vindo e agora com as considerações finais nosso querido vice-presidente deputado Arantes que pediu aí a audiência então nada melhor do que ele terminar a audiência obrigado primeiro agradecer o Bartona comandando aí a esta audiência também cumprimentar mais uma vez pelo PL 863 que vai nos nortear nesta ação importante para o Estado o deputado Bruno agradeceu também o deputado Guilherme Cunha o deputado Ana Valra dando aí essa grande contribuição para esta audiência pública e cada um de vocês que enriqueceram muito esta audiência mostrando que estamos todos no mundo todos no mesmo barco e para que esse barco seja tenha menos menos mais revolto é nós estarmos unidos aí e tirar os obstáculos da frente então vamos em frente agradeço a todos e a participação de cada um de vocês muito obrigado cumprida a finalidade da reunião o presidente agradece a presença dos parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião ordinária e terminada em laboratório da ata e encerramento dos trabalhos obrigado a todos e aí e aí